oi oi gentilina do youtube eu sou a camila eu sou fábio e nós somos do machando por aí estamos iniciando mais um vlog aqui na cidade de cabedelo que faz parte da região metropolitana de joão pessoa graças a deus uma noite tranquila né fábio sossegada sem barulho nenhum aqui está acontecendo um treinamento aí de policiais então estamos nos sentindo super seguros né meu deus tem uns 30 policial ali tivemos que nos mudar porque o treinamento é de moto se andar na areia e aí a gente tem essa sombra aqui e estamos então nos preparando para conhecer um pouco mais aqui da região não é mesmo e vamos lá estão com a gente vim aqui mostrar para vocês a maria bonito e o lampião esculturas aí que podem vir tirar foto temos banheiros públicos aqui também mas funcionam somente das quatro às sete da noite aí horário que dá mais movimento né por causa do pôr do sol vim mostrar para vocês aí o rio paraíba só que agora de dia graças a deus hoje deu um dia bem bonito mas chuviscos não são descartados tem umas nuvens bem estranhas no céu ontem de noite quando estávamos fazendo nossa comida apareceu um monte de gato pelo jeito tem uns gatos que são cuidados e pelo pessoal aqui da praia queridos vim dar uma volta aqui no calçadão vamos dizer assim na praia do jacaré tem diversos barquinhos aqui que geralmente fazem passeio aqui no rio paraíba principalmente em relação ao pôr do sol né vou dar uma caminhada aqui tem várias lojinhas restaurantes mas o fervo mesmo aqui é depois das quatro horas da tarde vou dar uma caminhada ver se encontra alguma coisa aberta aí o pessoal está varrendo a calçada juntando os lixos aqui é bem cuidado dá para ver que é feita a manutenção tem vários monumentos de jacaré durante aqui o calçadão já que o nome da praia é esse né lixeira lixeira em formato de coco e outra coisa que me chamou a atenção aqui são saquinhos para usar com os pets olha só que legal e aí aqui a saída parece uma linguinha da cachorro que legal agora eu vi que tem uma loja ali mas tem uma música bem alta então vou ver se encontra alguma coisa diferente então minha gente eu achei que era na loja o som mas não era um restaurante a loja está fechada parece que a partir das duas horas abre bom dia então né vamos ver aí se depois a gente vai achar um outro ponto para nós dormirmos ou vamos ter que voltar para cá bom dia e aí a gente grava para vocês mais detalhezinho que tem por aí se a gente encontrar umas coisas diferentes né até porque geralmente coisas de comer e artesanato souvenirs é como a gente já comentou na maioria dos vídeos né são muito parecidos assim então a gente tenta trazer coisas diferentes né que a gente não tenha visto em outros lugares ou outros mercados né de artesanato enfim então então vou lá atrás do Fábio agora e a gente vai dar uma volta aqui para o João Pessoa e a gente vai dar uma volta aqui para o João Pessoa e a gente vai dar uma volta aqui para o João Pessoa Coruja Sem Destino Coruja Sem Destino Gilmar e Vera Casal muito gente fina moram perto aí de Cabaceiras aqui na Paraíba mesmo já conhecem bastante aí a cidade, o litoral paraibano nos deram várias dicas né Fábio sim nós vamos agora dar uma volta ver o que que tem por aí para a gente conhecer graças a Deus caso for necessário a gente volta para cá para dormir porque eles vão ficar aí e o casal que dormiu aqui com nós ontem também foi dar uma volta e vai dormir aí hoje também parece que tem alguns outros pontos pela cidade mas a gente gostou daqui ah ah não sei se vocês repararam mas aqui estão sendo feitas tipo umas guaritas e pelo que o Gilmar comentou parece que vai ser cobrado ingresso aí futuramente vai ter mais controle então venha logo para a Praia do Jacaré conhecer se você tem interesse antes que seja cobrado e parece que o passeio aí do barco é cinquenta reais e também ele falou que aqui em Cabedelo tem um centro de apresentações gauchescas isso que entrando em contato se tem alguém lá né eles dão apoio aí para os viajantes hoje não tinha trem mas a gente consegue escutar a buzina dele bem legal é é muito estranha essa sensação que a gente está sentindo agora não sei se você sente o mesmo mas pelas fotos e pelo que tu ouve falar assim dos lugares tu cria meio que uma ideia do lugar na tua cabeça e as vezes tu chega é totalmente diferente do que tu pensou assim sabe essa ansiedade assim esse sentimento de saber que tu vai chegar no lugar e ver mesmo como é que é é bem louco assim e e e ontem eu falei que e a atração ali era de João Pessoa mas não minha gente na verdade aqui é uma cidade que fica do lado de João Pessoa tanto que não dá para ver o limite assim tem uma cidadezinha uma grudada na outra tem mais cidadezinhas assim grudadas aqui na capital tem aqui as panelinhas bel bels então tá vamos dar uma volta aí e ver o que que a gente encontra estamos passando aí pela praia de Bessa que pelo que a gente deu uma pesquisada aqui é uma das praias mais tranquilas aqui da capital mas para andarmos ou a gente entra em uma das ruas para ver a praia e volta ou a gente tem que andar beira mar sentido norte porque a rua ali no caso a via costeira ela tem um sentido só então tu não consegue costear para quem está indo no sentido sul na verdade então vamos entrar em algum ponto depois alguma rua aí para conhecer um pouco se bem que aqui é um daqueles lugares que é uma praia do lado da outra e a pouca diferenciação assim né a não ser em pontas de enseada ó temos mangai aqui nos restaurantes que fomos lá em natal então essa é uma outra coisa que a gente quer ver se a gente consegue ir restaurante aí regional então então seguimos aí sentido do map que é o mercado de artesanato paraibano e chegamos aqui na praia de tambaú depois de andarmos alguns quilômetros encontramos um lugar para deixar o carro aqui e o centro de artesanato é logo aqui na frente mas a gente já vai dar a dica para vocês aí de estacionar nas ruas laterais ou uma quadra distante porque é cheio de flanelinha ali e inclusive chama atenção a quantidade de pessoas deitadas ali na calçada é muita gente nessa e aqui é um mcdonalds então é bom né tem câmera e tudo vamos ver então o que a gente encontra de diferente aqui na paraíba informações importantes os dias que estão abertos e o horário e aqui está ele então encontramos uma entrada deve ter mais de uma portaria aí porque aqui diz portaria 1 subimos uma rampinha aí para ter acesso e aqui já encontramos uma coisa muito legal um painel que tomaram nordestino algumas palavras a gente conhecia mas a maioria não e tu conhecia alguma das suas palavras que a gente vai mostrar para vocês? se sim quais? e qual que tu nunca tinha ouvido falar? deixa para nós aí nos comentários e olha só não encontramos essa explicação em nenhum outro mercado é o porquê que tem escrito a palavra nego na bandeira da paraíba vem no verbo negar aí numa história política lá lá é de 1930 aqui tem um painel bem bonito com a pintura do Lampião e Maria Bonita bem legal para tirar foto aqui temos um outro painel bem bonito aí do Alto da Compadecida que além de ter sido gravado aqui na Paraíba também a obra é de um paraibano e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto